Economia. A taxa Selic continua alta. É uma estratégia para controlar a inflação. Para a especialista, no momento, os consumidores devem ter cautela para fazer financiamentos. A decisão do Comitê de Política Monetária de manter a taxa básica de juros da economia Selic no patamar de 13,75%, ainda sinaliza um panorama de instabilidade econômica que o país enfrenta. Olha, é uma taxa bastante elevada e quando o governo mantém essa taxa elevada, ele tem um objetivo que é controlar a inflação, ou seja, está sinalizando para a população não compre a prazo, ou seja, financiamento de imóveis, financiamento de veículos, ou seja, para que a população gaste apenas com o consumo básico. Então, tem esse objetivo. A taxa Selic se mantém no mesmo patamar desde agosto de 2022. Essa é a quinta vez consecutiva que o Comitê de Política Monetária mantém a taxa no mesmo nível, um número elevado, que beneficia quem tem títulos de investimento no governo. Agora o momento é de frear os gastos. As compras chamadas de longo prazo, ou seja, financiamento imobiliário, financiamento de veículos, Então, essas compras, o momento não é ideal, porque a taxa Selic, ela acaba influenciando nas demais taxas do mercado financeiro como um todo, dos bancos de modo geral. Então, as taxas duras estão altas, então é o momento de segurar um pouco para comprar mais adiante. Roberta é corretora de imóveis e vem sentindo os impactos com a alta do indicador. A expectativa do segmento é que nos próximos meses o setor retome aos poucos o ritmo de vendas. Existe uma estimativa que no decorrer do ano de 2023, essa taxa abaixe, o que é favorável para o mercado imobiliário, porque automaticamente os juros acompanham essa baixa. Então, vai beneficiar aqueles clientes, aqueles cidadãos que estão em busca do seu financiamento. Então, vamos lá.